Tô na empilhadeira. Tô na empilhadeira. Cuidado, cortinho. Dá uma olhada no cortinho da morte. Isso que eu falo. Tá vendo aqui, cortinho da morte. É você correndo aqui? Não, não, não. Pode matar. Matei. Boa, tem ele aí. Tem ele por baixo, viu? Ok. Não, tem cara aqui na set. No corredor verde. Abriu a porta do corredor verde. Não foi vocês que abriu a porta não, né? Não, não, não. Ok. A gente tá chegando pelo outro lado. Ele tá na extração. Ele tá na extração. Na porta tem extração. A gente tá na porta do outro lado. Vai entrar na porta. Ok, ok. Pode vir. Pode vir, eu matei o cara. Ah, o maldito bugou aqui, velho. Meu Deus, mano. Deixa eu ver, cara. Caralho. Quem que tá assustando essas balas aí? Foi ele aqui, mano. Onde você tirou? Vai, Pikachu. Onde tá o outro? Onde tá o velho? Os cara tava lá, se fodeu, mano. Vou abrir aqui. Com vontade. Não, eu tô olhando esse cara amanhã. Tá lá, tá lá. Nem deu esse tiro. Acho que vou abrir a porta do outro lado. Não, tá lá, tá lá. No corredor verde. Dentro no corredor verde? É. Acabou de sair pro container de novo. Não foda-se. Vou abrir a porra do porta. Matei, matei. Matei, matei. Cara, vamos sumir daqui, velho. Se cura e sai daqui. Não, tô curado, tô de boa. Tá aqui embaixo de mim, embaixo de mim. Eu vi, eu vi, eu vi. Vou pegar ele pelo outro lado. Dá pra você pegar também. Subiu. Subiu. Tava subindo o céu, mano. Mas matou? Matei. Vai entrar aqui, vai entrar aqui. Nossa, que D5, velho. Deu muito D5. Matei um cara aqui no D5, mas matei. Matou? Tava aqui embaixo, tá certo? Aí, me mataram aqui. Um player me matou aqui na guarita da coisa. Vai pegar meu capacete e tudo que é da puta. Foi o player que me matou. Qual guarita? No deck da 86. No deck da 86. Ele vai vir extrair aqui na sete, peraí. Matou? Eu falei pra ti que ele ia vir extrair aqui na sete? De capacete, né? Pegou o capacete, filha da f... Pode pegar pra ti esse capacete. Viver no desespero aqui, meu irmão. Claro, pegou um full loot, né, cara? Pensou, vou pegar essa caixa e vou vazar. Cê fodeu. A porta tá fechada. Parece tá ninguém aqui dentro. Tô correndo aí. Batei. Batei. Batei um aqui. Boa, mano. Tá equipado ele, velho. Segura aí, que já se pega o loot. Não, não. Vou segurar. Tu tá de que, mano? Tô de saiga. O outro tá aqui, o outro tá aqui. O outro tá aqui. É vocês atirando aí? Não. Não é não. Agora é. Agora é. Matei outro. Boa. O menino matador. No... Em cima das sete. Tá no apartamento, chegando no primeiro andar. Tá de AK também, tá de AK também. A porta da ponte tá aberta. Não bate, não bate nada. Lá no buraco da sete tem negro. Matei, matei. Matei o player. Boa. Tem mais um. Nossa, o cara caiu. Bonito aqui na fronte. Outro lá. Matei o outro. Matei o outro. Mais águia, velho. Ah. Uhuu. Tô vendo... Tô vendo o player. De onde a gente veio? Da onde a gente veio? É. Cara, o metralheir lá. Com certeza que ele morreu. Tá, tô cuidando lá. Vou pegar pela direita do muro aqui. Lembra. Matei. Voltando pela direita, né? Matei, é. Ah, não. É Skevich. 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 Nossa, pareceu problema. Skevich. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Matei um. Tá na pedra, né? Tô na pedra. E tem um mais atrás. Matei. Tchau. Esse aqui é player. Opa, player. Play, play. Atrás de nós. Atrás. É, atrás, atrás. Atrás. Ó, tá me atirando, me atirando. Tá me atirando, tá me atirando. Atrás da nossa direção. Matei. Matei, matei, matei. Boa, nossa. Mas tem outro lá parado. Tem outro. e eu não sei eu matei um e o sabão de foi isso lá na casinha de madeira da onde não sei é do muro é do muro matei o cara caiu igual cocô mano tô vendo outro aonde a direita matei vindo para rua vi oh tem um que deitou morreu matei porra era dois scap player to vendo to vendo dois scap player matei 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 o bot ta beleza ta vendo lá no inicio to vendo um é play ali ali é play ta dando bem no bem nesse coisinha de jogou granada caixa de areia é isso bem onde tem ali de concreto ali com esse bagulho de concreto vou jogar um granada lá vou jogar um granada vou jogar um granada vou jogar um granada vou jogar um granada outra granada também traquei uma granada vi ele caralho cuidado f1 mano tu me fudou com f1 agora a ver a distancia aqui ta se ta brincando tem um glissing aqui eu tenho eu tenho ele ta na ponte mano morreu com essas granadas eu atirei nele zerou a perna zerou a minha perna ele ta ai ainda ou não ta ta la na direita eu vou avançar tenta acertar ele ta ta na direita eu vou jogar outra granada calma ai ele mudou de posição ele mudou de posição fica esperto ele correu vou jogar lá no meio vou jogar lá no meio carregando correu pra onde você sabe não sei cara ele só sumiu do meu angulo ele tava bem no cantinho ali da da você jogou a granada no seu pe... opa ele ta morto galera ha moleque morreu na granada ó atiro tiro tiro cuidado cuidado ok ele ta no mato ou na casinha ou é o sniper é um desses três calma ai ta vendo a placa ai do final da ponte a direita ele ta ali alguém ta de upaca uuuu moleque ae cara capacete né mano caramba bom costume de atirar no peito velho acabei de morrer porque tava na factor ali ah tinha tanto loot velho ah vagabundo mão na boca ai né o cara só me mirando do muro ali rapaz ah era o teu mesmo eu acho tu tava com aquele coletão tu tava com aquele coletão não eu tava só com uma backpack ah então não é o seu não uma scav backpack to aqui ó to vendo um cara vem vem segue eu ta to vendo atira atira morto 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 Fala que ele tá com a M4 Tá com a Val Ele tá só não, hein Pra tá com esse Val, véi Opa, tem um cara em cima do ponto de ônibus Opa, tem um cara em cima do ponto de ônibus? Tem, tem Vou mirar lá, vou mirar lá É de qual lado? Dá um cover aí Eu tô bloqueado aqui, peraí que eu tô bloqueado Peraí que eu vou subir devagar pra ver Ah, do outro lado lá, né Matei, matei Boa, guri Tô vendo, tá aqui, tá aqui Tu foi pela frente? Sou eu aqui, sou eu aqui Peraí, peraí Vem É um cara deitado ali É deitado ali, é um player deitado, aquilo ali Vou atirar, vou atirar Tira, tira, tira e mata Matei Boa De mochilinha azul Da Nike Cuidado Aqui ó, era ele aqui ó Dá um cover aí, dá um cover aí Tem um de doze aqui ó, também É esse? No tubo Ele tá lá no tubo, é? Tá Tô dando pressão É você que tá jogando granada lá? Não, ele que jogou em mim Tá, beleza Eu vou pegar o pontozinho alto aqui Vou te dar atirando Ele tá lá e não saiu de lá, né? Tá, ó Ele jogou de novo aqui em mim Pode ser que acertou agora, cara Como que joga granada? F1 Ele jogou granada em mim também Meu Deus, que estravada que tá dando Ficou me atirando, velho Calma, sou eu atirando Ele tá lá ainda, ele tá lá ainda Ele tá lá no posto É, ele tá lá no coisa Fica aí, outra granada lá Aê, agora foi em cima, filho Cê não morreu Tá aqui, muito Tomou na granada aqui Beleza Eu tô aqui deitado do lado do boot, velho Eu matei o primeiro Tá, então vocês estão do lado do feno, é isso? Ou vocês estão do lado do rio? Das estufas aqui Depois do feno Então Tá, vocês estão do lado da... 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 Não Matei um aqui Achei o cara, achei o cara Matei E tem mais Fui eu, fui eu Tô vendo Matei Sete, Sof Tem outro, tem outro, tem outro Tem outro Onde? É o P aí, galera Ah, não Vocês já vão extrair, né? Tá onde? Tá onde, é onde? Preciso de ajuda Ah, no buraco da sete Ele vai dar a cara no buraco da sete Matei, matei Skeve player Filha da puta, cara Nossa, eu morri Caralho 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 Eu tava bem na frente aí, mano Não vi Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar aí vir lutear É Meu Deus Como o cara não morreu? É Aqui tá aqui Tá aqui, tá aqui Nossa, matei o cara Nossa, ele tá de M4 velho He he Sabia Não, não, não AK101 Silenciada Ah Rapacete M4 AKM e aquele mochilão lá o 13 e eu sei que eu falo é tem um cara vindo aqui oe 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 mas tem um flute aqui velho Tchau, tchau. 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 Ah, velho, não acredito Acabou a munição, matei outro play, mano Ah, velho, 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 velho Ah, velho, velho, velho